A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. As agências que regulam os serviços de saneamento no estado homologaram os reajustes tarifários da Corsã, que passarão a vigorar a partir de 1º de julho de 2017. Os índices são calculados anualmente com base em uma cesta de indicadores para o setor de saneamento e visam assegurar o equilíbrio econômico financeiro da companhia necessário para a manutenção dos sistemas de água e esgoto. Na maioria dos municípios, o aumento será de 4,17%. A maioria dos municípios, o aumento será de 4,17%. A maioria dos municípios, o aumento será de 4,17%.